Fala pessoal, tudo bem? Provinha chegando e você está desesperado com o raciocínio lógico para o concurso da PMBahia? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPB, e ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo, raciocínio lógico para a PMBahia. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal, e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um relato, a mais uma prova social de que estamos no caminho certo. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana. Vamos lá. Oi, professores, como vão? Vim aqui deixar meu depoimento. Estudei com o método MPP para passar. E foi dito e feito. Não deixei o inimigo agir. Coloquei o K, que foi a solução. É isso aí. E gabaritei a matemática no processo seletivo para a PEB, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Mega feliz de ter passado em mais um concurso. Esse semestre, passei em quatro. Beijão e minha gratidão aos melhores da matemática da internet. Júlia Mendes. Então, pessoal, sem palavras. Isso mostra, de fato, que o método MPP é um sistema de aprendizagem que serve para qualquer pessoa. Mostramos, de fato, que o método MPP muda, ele transforma. Olha aí. A Júlia, né? A Juliana, não. A Júlia Mendes. Olha o depoimento dela. É a transformação. Antes do método e depois do método. Com certeza, se você aplicar o método MPP, esse sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos, com certeza, com certeza, você vai mandar muito bem na sua prova. E vai acontecer esses resultados aí que nós comentamos aqui diariamente nos alunos, que são os depoimentos, são os relatos dos nossos alunos. Eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Então, galera da Bahia, vamos lá. Caneta e papel na mão. Vamos quebrar agora as questões da APM Bahia. Então, vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no Instagram para a gente bater um papo. E agora, pessoal, é de verdade, bola rolando. Primeira questão da nossa aula de porcentagem. Tema que, com certeza, vai cair na sua prova. Então, vamos lá. Sem quiri-quiri corococó, simbora para cima deles. Olha aí. Em um grupo, há 40 homens e 40 mulheres. Sabe-se que 30% dos homens fumam e 6 mulheres fumam. Há porcentagem de fumantes no grupo. Então, pessoal, tem que ter organização. Porcentagem tem que ter organização. Então, vamos lá. Total de pessoas, né? 80. Eu vou colocar aqui, ó. Total de pessoas. 80. Por que 80, Marcão? 40 homens com 40 mulheres. Então, temos o total de 80 pessoas. Estou indo passo a passo para não ter gritaria. Legal? Vamos lá. Ele fala o seguinte, que 30% dos homens fumam. Então, homens fumantes. Como é que a gente vai achar isso daí? 30% de 40. Sim ou não? Não é isso? 30% dos homens fumam e temos ali 40 homens. Então, para saber a quantidade de fumantes, é só pegar 30% de 40. De da dor multiplicou. Não é isso? Agora, vamos lá. Qual é a técnica que a gente vai usar aqui? Vamos utilizar a regra dos 10%. Vou colocar aqui em cima para você, ó. Tranquilão. Regra dos 10%. Método MPP. Para você achar 10%, basta você voltar a uma casa. Então, ó. Quanto dá 10% de 40? Volta uma casa, ó. 10% de 40 vale quanto? 4. Mas, Marcão, eu não quero 10, eu quero 30. É isso aí. Regra dos 10%. Sorrisão no rosto. Para tudo, né? Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10, eu tenho 30? Sim. Pensa comigo. Se 10% vale 40, quanto vale 30%? Pô, 3 vezes esse valor. Então, vai ser 3. Para achar 30%, é só fazer a continha. Vai ser 3. Opa. Eu tenho um toque. Tem que ser de vermelho. Então, se 10% vale 4, 30% vai ser 3 vezes 4. Que vai dar quanto? 12. Aí, pessoal, um abraço. Achei aqui a quantidade de homens fumantes. E já temos a quantidade de mulheres fumantes, que ele já falou para a gente, ó. 6. Então, 6 mulheres fumam. Então, total de fumantes, total de pessoas que fumam. 12 mais 6 vai dar quanto? 12 mais 6 vai dar quanto? Aí, pessoal, regrinha de 3. 80 não é o total? Então, 80 vale quanto? 100%. E 18 vai estar para quanto? Para x. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Aí, pessoal, regrinha de 3. Simples. Com porcentagem, você cruza. Nem troca ideia. Então, vou cruzar aqui, ó. Vai ficar 80x igual a 1.800. X vai ser igual a 1.800 dividido por 80, ó. Pou, pou. Passei o facão. Vai ficar 180 dividido por 8. Aí, pessoal, continho. Matemática básica. Vai para o cantinho da prova. E faz a conta. 18 dividido por 8. Vai dar 2. 2 vezes 8, 16 para 18. Está faltando 2. 2 abaixo 0. 20 dividido por 8. Vai dar 2. Com certeza, o gabarito é a letra D. Usando o princípio do olha-olha. Vai fazendo a continha e vai olhando a resposta. Com certeza, 180 dividido por 8. Vai dar 22,5. Pessoal, princípio do olha-olha. Marcão, o que é isso? O princípio do olha-olha. Me desculpem aí os tarados por conta. Me desculpem aí os tarados por conta. Você tem que fazer a continha e ir olhando a resposta. A única que tem 22 é a letra D, que é 22,5. Se você continuar ali a conta, com certeza você vai achar o resultado. Legal? Passamos aí para a próxima questão. Olha aí. O IBFC adora negação das proposições categóricas. Olha aí. Considere a sentença. Todos os economistas são médicos. Podemos dizer que a mesma possui como negação a sentença. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o bisu para negar o todo? Todo A é B. Qual é o bisu para negar essa estrutura lógica aqui, pessoal? É o Péia, mas não. O que seria o Péia, mas não? Existem três maneiras de negar essa frase, essa estrutura. Pode ser pelo menos um A. Pelo menos. O P é de pelo menos, tá? Pelo menos. Um A. Não, é B. Ou o E é de existe. Existe um A. Que não. É B. Ou o A de algum. Algum A. Algum A. Não, é B. Então, existem três maneiras. É o Péia, mas não. Legal? É o Péia, mas não. Então, pessoal, aplicando aí a regrinha na questão, como ficaria aqui, pessoal? O todo. Vamos trocar o todo pelo Péia. Não é isso? Pelo menos, existe algum. Só que é o Péia, mas não. Nega a segunda parte, né? Então, como é que ficaria isso daí, pessoal? Pelo menos, um economista não é médico. Ou existe um economista que não é médico. Ou algum economista não é médico. Olhando as opções, ele usou o Pé de pelo menos. Pelo menos, um economista não é médico. E isso está onde, pessoal? Na letra D de dado. Beleza? Show de bola? É só aplicar a regrinha que, com certeza, você não vai errar. Qual é a negação do todo? É o Péia, mas não. Beleza? Ficou tudo lindo? Simbora para a próxima questão, pessoal. Próxima questão, e BFC também gosta muito. Probleminha de tabela verdade. Dentre as alternativas abaixo, e considerando o valor lógico das proposições propostas, A única falsa é? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a única falsa? A gente tem que analisar. A letra A é o O. O que diz a tabuada do O, pessoal? Deixa eu voltar aqui para trocar uma ideia com vocês. Caneta e papel na mão. Tabuada do O. Tabuada do O. Vamos lá? O que diz a tabuada do O? Opa! Vou colocar aqui. Aí você vai anotando. Tabuada do O. Coloca aí. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí eu vou analisar. 3 mais 4 igual a 7. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 25% de 60, 25% de alguma coisa, basta você dividir por 4. Quer saber 25% de alguma coisa, divide por 4. Então, 25% de 60 é 15. Porque 60 dividido por 4 dá 15. Então, 25% de 60 é igual a 18. Isso é falso. Beleza. Beleza. Agora a gente vai para o cálculo. Verdadeiro com falso no O vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. Simples assim. Então, verdadeiro com falso dá verdadeiro. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. Legal? Agora a letra B de bola. A letra B de bola é o E. Vamos lá. Anota aí. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí eu vou analisar. 4 mais 4 é igual a 8? Verdadeiro. 3 mais 5 é igual a 7? Falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, pessoal, como ele quer a única falsa, com certeza, é a letra B de bola. Tio Marcos, faz as outras para mim? Com certeza. Vamos lá. A letra C é o C, então. Eu falo que o C, então, é o ator principal da lógica. É o nosso ator principal. C, então. O que diz a tabuada do C, então, pessoal? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. Aí tem o macete. Vera Fischer. É falsa. Vera Fischer. É feia. Vai fugir. Foge. E aí, por diante. O Vasco ganha do Flamengo. Falso. Então, tem vários mecanismos para você gravar. Então, qual é o besouro? Apareceu a Vera Fischer? O resultado vai ser falso. O resultado vai ser falso. Não apareceu a Vera Fischer. O resultado é verdadeiro. Aí, vamos lá. 2 mais 3 igual a 4. Isso é falso. 1 mais 4 igual a 3. Isso é falso. Apareceu a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é verdadeiro. E a letra D. Estou te dando uma mini aula de tabela verdade. É o C e somente C. É o C e somente C. Legal? O que diz a tabuada do C e somente C? Caneta e papel na mão. Iguais da V, diferentes da F. Iguais da V, diferentes da F. Então, vamos lá. 1 mais 4 igual a 4. Isso é falso. 2 mais 3 igual a 6. Isso é falso. Iguais ou diferentes? Iguais. São duas falsas. Então, são iguais. Se são iguais, o resultado é verdadeiro. Legal? Daí, partimos para a próxima questãozinha. E aí, pessoal? Coloca aí no bate-papo. Está tudo lindo? Vocês estão acompanhando? Vocês estão gostando da nossa aula? A provinha está chegando. E tem uma grande oportunidade. Tem uma luz do fim do túnel. É o nosso curso teórico. No final, eu vou trocar uma ideia com vocês. Beleza? Vamos lá, pessoal. Está aí. Questãozinha de argumento. Uma sequência de afirmações. E no final, ele quer uma conclusão. Então, vamos lá. Qual é o bisu para resolver as questõezinhas de argumento? Vamos adotar aqui o método das premissas verdadeiras. Então, o primeiro passo. Nós vamos considerar. Vamos considerar aqui que todas as afirmações são verdadeiras. Aqui descambou um pouquinho. Mas é o complemento lá de cima. Está legal? Aqui é uma frase só. Se Lúcia é linda, então César não é careca. Beleza? Fica triste, não. E aqui, a última é Lúcia é linda. Agora, vamos começar a brincadeira. Como é que funciona isso daqui, pessoal? A partir de uma proposição, nós vamos encontrar as outras. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está cortando. Tudo lindo. E essa frase, essa proposição, essa premissa, geralmente ela fica lá no final. E ela é o nosso start. É o efeito dominó. A partir dela, vamos encontrando aí as outras. Lúcia é linda. Está aqui. Isso é verdadeiro. Lúcia é verdadeiro. Aí, analisando essa frase, se Lúcia é linda, então César é careca. O que o aluno tem que prestar atenção? No argumento, na condicional, que é o C, então, não pode, vou colocar aqui em cima, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fisca. Então, qual é a parada ali, pessoal? Se a primeira é verdadeira, para não aparecer V com F, a segunda tem que ser verdadeira. Então, César não é careca, é verdadeiro. Se César não é careca, qual é o efeito dominó? Se César não é careca, é verdadeiro? César é careca, vai ser falso. Só que aqui, pessoal, novamente, é o C, então. E na condicional, no argumento, não pode aparecer V com F. Por quê? V com F dá F. E no argumento, a proposição, a premissa é verdadeira. Então, não pode aparecer V com F. Já bota isso na tua cabeça. Então, vamos lá. Se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Bernardo é barrigudo, é falso. Essa frase aparece aqui em cima. Legal. Só que agora é o ou. Já anota aí. No ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda é falsa, a primeira é verdadeira. Sempre. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Feito a análise, vamos ao julgamento. Vamos à conclusão. Maria é magra? Aí eu vou olhar lá no texto. Maria é magra? Verdadeiro. Está aqui. Maria é magra. Bernardo não é barrigudo? Bernardo é barrigudo? É falso. Bernardo não é barrigudo? É o contrário. É verdadeiro. E no E, V com V dá V. Então, pessoal, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. Vamos analisar as outras? Vamos lá. Letra B de bola. Bernardo é barrigudo? Bernardo é barrigudo, é falso. Ou, César é careca? César é careca? É falso. Está aqui. No O, tudo F dá F. Então, a letra B está fora. Letra C de casa. César é careca? Falso. E? Maria é magra? Verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Estou ali no cantinho. Não estou atrapalhando. Simbora. Maria não é magra. Bom, se Maria é magra, é verdadeiro. Maria não é magra, é falso. E? Bernardo é barrigudo? Falso. Falso com falso no E vai dar falso. Legal? E, por fim, a letra E. Lúcia é linda. Está aqui, ó. Lúcia é linda. É verdadeiro. Lúcia é linda. É verdadeiro. E? César é careca. Falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, ratificando, gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. Pessoal, foi a nossa última questãozinha. Mas não vai embora. Está aqui, ó. Provinha chegando. E está aqui a solução para os seus problemas. Pessoal, o nosso curso, ele é bem didático. E se você pegar a quantidade de aulas, que parece que é muita aula, mas na verdade, se você pegar aí a quantidade de aulas e dividir pela quantidade de dias que você tem até a data da prova, cara, te garanto aí que você vai assistir aí uns 5 vídeos por dia. 5, 6 vídeos por dia. Então, é uma coisa que tem que partir de você. Ah, será que eu consigo? Será que isso é para mim? Aí é você que tem que encontrar essa resposta. A solução está aqui. Eu posso te ver fardado ainda esse ano. Você vai acabar seu curso de formação e você vai estar lá. Agora, tudo depende de você. Ah, Marcão, será que eu consigo? Será que isso é para mim? Aí, cara, você tem que tirar os porquês da tua vida e tomar uma atitude. É para mim. Eu vou conseguir. Pensamento positivo 2020. Cara, falta aí duas semanas aí para a prova. Dá um gásinho final. Assista aí os vídeos. Dá o seu melhor. Que no final, você vai ver a resposta do seu esforço. Você vai ver. Ah, Marcão, deu tudo errado. Cara, mas pelo menos você tentou. Você não ficou aí parado vendo o tempo passar. Legal? Então, cara, está aí esse curso. Ele está com três bônus. Temos lá o raciocínio analítico, que são as deduções e induções. Tem toda a matéria do seu edital. E com certeza você vai alcançar seu objetivo. Legal? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E o link do curso está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar aqui embaixo, em algum lugar, que você vai encontrar o link do nosso curso. Se qualquer dúvida, como eu falei, entre em contato com a gente, através das nossas redes sociais, página do Instagram, Instagram e página do Facebook, ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? E agora, pessoal, vamos a uma mensagem para a gente ficar relax, tranquilão. Uma mensagem que eu estou levando aí. Essa mensagem veio lá de 2019. Mas é uma coisa que eu acredito e eu mantenho aqui nos aulões. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Pessoal, nada acontece por acaso e, com certeza, se você chegar lá, vai ser através de quê? De trabalho duro, de muita perseverança, aprendizagem e sacrifício. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para chegar lá. E não tem jeito. Aí, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. Escreve aí no papel. Qual é a minha prioridade para 2020? Continuar nessa mesma vida? Passar no concurso público? Ter uma estabilidade? Dar uma qualidade de vida melhor? Isso aí é você que vai responder. Então, cara, vai lá, estuda e dá o seu melhor. Porque ainda há tempo. Dá tempo, tem chance. Vamos lá. Só termina quando o juiz apita. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Uma boa noite a todos. Amanhã vai rolar o nosso aulão de raciocínio lógico. Domingo, matemática. E, cara, vamos. Matemática nunca desliga. Simbora. 2020 é tudo nosso. Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. E, cara, vamos. E, cara, vamos. Obrigado.